Novo reforço da equipe do Grêmio Barueri, o Vaguinho, volante, vai conversar conosco agora da TVFPF. A equipe não engrenou ainda no Campeonato Brasileiro da Série C, mas a chegada de novos reforços, você e mais seis jogadores, o que você pode falar sobre esse novo momento e o que esperar desse time para a sequência da competição? Boa torna toda, é verdade. A equipe ainda não engrenou, mas chegaram bons reforços. E junto com os bons jogadores que a equipe do Barueri tem, estamos aí treinando forte, se entrosando a cada treino, a cada dia, para que a gente possa dar liga no trabalho, se entrosar cada vez mais, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo e tirar o Barueri dessa situação. Conversando aqui com o pessoal, todo mundo falou sobre seis decisões. Qual o espírito desse time para essas seis partidas complicadas e decisivas? Verdade, são seis decisões, onde eu até brinquei com os colegas, até brinquei que a gente tinha que ganhar cinco e procurar empatar uma, mas na verdade temos que ganhar seis. O espírito é de muita luta, muita garra, determinação e companheirismo. Temos que nos unir, nos fechar dentro e fora de campo, para que em nome de Jesus os resultados venham e a gente possa comemorar com muita alegria. Agora é parte tática, parte técnica ou mais raça e dedicação? Agora é tática, técnica, determinação, vontade, luta, garra. Agora tem que unir tudo, não só o objetivo.